Estamos lá fazendo uma vitamina aí pra nós tomar, né meu? Porque nós também somos filhos de Deus É isso aí, puxa a cortina lá amor, porque tá dando reflexo aqui no vídeo Olha lá a cozinheira aí, fala lá cozinheira Cozinheira, pode dar Vamos lá fazendo aí, olha o transformadorzinho aí, olha Tá curtindo Tá vendo o transformadorzinho aí, aqui, olha as matulas aqui, olha o noivar das coisas Aqui é a geladeira, ó Viu aí a geladeira? E aqui é a cama E ali, ó Aqui a gente tem que ter tudo dentro da gabine Porque a cegunha, né, não tem onde colocar uma caixa, não tem onde colocar nada E também na época do inverno, não tem quem sai lá pra fora fazer comida, fazer nada, né Então tem que ser tudo do jeito aqui, ó Tudo preparadinho Vamos ver se esse trem tá gostoso, rapaz Botou açúcar, amor? Tem que pôr açúcar Vê se tá doce trem aí Tem doce? Tem doce, tá? É? Tem uma meia Então tá bom, minha gente Vamos tomar o negócio aqui A ver se Se é gostoso Beleza? Tá? Ah Ah Não Não